Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas é muito bom ter sua companhia e audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje é um programa muito especial. Eu receberei aqui o meu pastor. É por isso que eu vim todo de terno hoje. Vim arrumadinho aqui, cabelo partido no meio. Mas vai ser um programa muito interessante. Ele vai falar um pouco sobre a sua história de vida, que é sensacional. E acho que vai ser um grande testemunho aí para enriquecer e para trazer fé também para a sua vida. Mas antes, eu quero também falar com os semeadores. A Boas Novas tem sido um testemunho de vida e levado o testemunho de vida de várias pessoas para segurar, alavancar a fé das pessoas que estão nos assistindo. E eu quero ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André? A Boas Novas sempre leva isso. Essas histórias de fé, de transformação do que Deus faz na vida, de várias pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E isso impacta e abençoa e edifica a casa de milhares de pessoas. É isso mesmo, André. A Boas Novas é uma contracultura. A mídia que normalmente destrói muitas famílias, muitos lares, muitos conceitos bons para a edificação da sociedade. E a Boas Novas é Boas Novas realmente, né? Que Deus abençoe. Vai ser um ótimo programa. E eu quero mandar um abraço para o Frederico no Maranhão, que está assistindo a gente. Também o Vitório Mascardi em São Paulo, que conheceu agora, descobriu o nosso canal 51.1 digital ali, André. E pelo zap, assistiu a Boas Novas, né? Mandou comunicação pelo zap, pedindo informações sobre as Boas Novas. A gente já respondeu para ele. Deus abençoe o nosso mais novo telespectador telespectador em São Paulo aí. Deus abençoe todo o pessoal de São Paulo aí. Tá certo? Vamos semear também. E ainda, André, só para encerrar aqui, a Edilane Menezes e Silva Martins, André, ela é semeadora. Eu estou com o carnê dela, que ela mudou-se. O correio foi entregar o carnê novo dela e ele devolveu para a gente dizendo que ela mudou-se de endereço. Eu já fiz contato com os telefones dela aqui cadastrados com a gente, mas eu acho que também mudou os telefones, né? Então ela é de Rio Branco, Acre. Faça esse apelo aqui na Boas Novas, que ela é telespectadora e semeadora. Então, irmã de Lene, liga para a gente, Edilane Menezes, Silva de Rio Branco, Acre. Liga para a gente que precisa atualizar o seu cadastro aqui, o seu endereço, para poder enviar o novo carnê para a senhora. Tá bom? Deus abençoe. Vamos semear, pessoal. Vamos semear. Obrigado, Ronaldo, todos os semeadores por ligar. Durante o programa, programação, você pode pegar o seu telefone, anotar as contas bancárias, semear na Rede Boas Novas para a gente continuar expandindo. E só lembrando, pessoas que estão descobrindo agora o canal digital, fale para os seus amigos, você que está nos assistindo agora, a pessoa compra uma antena digital, coloca na sua televisão e ela tem que fazer aquela sintonia, ou chamam de varredura também, para ela sintonizar todos os canais digitais novos. Então, São Paulo 51.1, aqui é o 5.1, Belo Horizonte acho que é 22.1, enfim, em todo o Brasil você pode fazer isso. A Boas Novas vai chegar na sua casa cristalino, áudio, vídeo perfeito, tá bom? Deixa eu também apresentar aqui o Missão Arpa, o novo projeto infantil da Rede Boas Novas, para ensinar às crianças de todo o Brasil as músicas da Arpa Cristã e, claro, os valores embutidos nessas músicas. Veja só. Encontramos! Meu Deus, ela mesmo! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse queio da cabeça inteiro. Ei, Tel, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu, a essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. entregar apenas o que nos foi dado, o amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul! Eu senti o Senhor limpando meu coração. Podemos fazer de novo? Please! Esse é o Missão Arpa. Estou nas mãos com o CD, então estará em todas as livrarias evangélicas. O CD com 10 músicas da Arpa Cristã, para você ouvir, vai ter playback. E também o DVD, que aí vem com a animação, tanto o desenho desses personagens que vocês viram, quanto 10 músicas da Arpa Cristã animadas para o seu filho, para você aprender. Eu acho que vai ter muito adulto dizendo que é para o filho, para o neto e vai gostar, porque são os hinos que a gente gosta. Nossa Esperança, Suavinha, Da Face Adorada, Rua de Cruz, Alvo Mais Que a Neve, Vencendo Ver Jesus e outras mais. Então adquira, tanto nas livrarias, quanto nas plataformas digitais de áudio e de vídeo. Eu vou para um rápido intervalo, na volta eu vou falar com o meu pastor, o pastor Cristian Oliveira. Eu volto já já. Olha, é um grande prazer receber aqui, no Sofai, para bater um papo de Boas Novas no ar, o pastor Cristian Oliveira, meu pastor na Assembleia de Deus Vitória e Cristo aqui no Recreio de Parcissão. Obrigado. Prazer. Você viu que eu vim até hoje mais arrumadinho aqui. Ah, eu vim sem paletão. Eu vim na doutrina hoje. Quebrei o protocolo. Pastor Cristian, primeiro, acho que uma das alegrias maiores é a gente recém-chegado a um novo local, uma nova... Eu quero já começar daí um pouco a conversa aqui. Na verdade, isso é até uma bênção muito grande de Deus, né? Um local... Eu passei com... Ontem, meu pai estava aqui, estava passando na frente, ele, poxa, finalmente uma Assembleia de Deus na avenida principal da Barra da Tijuca e do Recreio. Era algo que a Assembleia de Deus ainda não velava muito. E há muito tempo se esperava algum local desse. Como é que tem sido essa nova experiência aqui? Experiência maravilhosa. O interessante é que já há alguns anos você vem acompanhando, né? Há alguns anos a gente vem orando por um novo local. Nós estávamos numa rua secundária no bairro do Recreio e vínhamos orando pra Deus nos dar uma propriedade. Chegamos a ver na Avenida das Américas umas três propriedades. E quase, foi no quase, né? Vamos pra cá, vamos pra cá. Algumas delas nós apalavramos com o dono. O pastor foi lá, o pastor Silas foi, conversou, acertamos detalhes e nas últimas alguma coisa agarrava e não dava certo. E a gente sempre orando por isso. E interessante que tinha uma frase que eu sempre gostava de falar lá na igreja é o seguinte. Bom, o lugar que Deus tem pra nós, ele já existe. Tem alguém cuidando dele e na hora certa Deus vai nos entregar. Então aquilo ali foi algo de Deus. Algo de Deus tem sido assim um tempo maravilhoso na presença de Deus e também um local com excelência para o povo de Deus, que é isso que é importante, pra dar um mínimo de conforto e dignidade pro povo de Deus. Eu vi até na internet, eu separei pessoalmente alguns vídeos que eu achei interessantes. Claro que eu acho que não faz jus a tudo aquilo que Deus fez. Eu não tô falando só do templo físico grandioso, mas o povo tá assim, tá todo mundo alegre, feliz, abençoado. Eu quero mostrar um pouco pra você conhecer um antes sem pessoas e com pessoas, como é que é um pouco desse clima da nova Assembleia de Deus Vitória, que está aqui no Recreio dos Bandeirantes, que fica bem na Avenida das Américas. Veja só. Olá, querido. Deus abençoe a sua vida e sua família. Nós já estamos aqui na nova ADVEC Recreio e eu quero fazer um convite especial pra você hoje à noite, às oito horas da noite. Nós vamos ter aqui o nosso culto da vitória. Tempo só ganha tempo com gente. Você viu um pouco do clima do pessoal. Aquilo foi quando terminou o A Viva Recreio, que foi interessante. A gente gosta tanto de culto, a Semana gosta tanto de culto. Teve dez dias de igreja, de inaugurada a igreja. Foram nove cultos em dez dias. Haja... Haja... O que aconteceu? Nós marcamos a inauguração para o dia 17 de junho, até porque o contrato no templo antigo que nós estávamos terminava dia 16. Foi uma loucura. Nós aprontamos a igreja em dois meses e no dia 17 inauguramos. Não existia nada que não existia. Foi em dois meses que você... Era uma agência de carros, tinha muitas salas montadas. O galpão atrás, ele era um vão livre, onde nós construímos salas para departamento infantil e etc. Então, o contrato terminava no dia 16 e nós aprontamos para inaugurar a igreja no dia 17. Esse evento, o A Viva Recreio, estava para começar no dia 21. Na época, eu conversei com o pastor e falei, vamos mudar o evento? Ele falou, não, deixa o evento, é bom que faz um movimento. Então, nós ficamos com o culto no sábado, no domingo, na segunda, na terça-feira. Teve uma folga e começamos de quarta até a próxima segunda, de 21 a 26. Esse momento aí foi no encerramento. É um local, tem um BRT, é o Pontões da Barra. Pontões Barra Sul. É bem na frente, é do outro lado da rua. Para você só ter uma referência de onde fica. E, claro, ele pega muitas pessoas que passam, tanto Campo Grande, que passam ali para a frente, Barra Recreio, ele é muito bem localizado. Pastor, o senhor é mineiro. Sou mineiro. Morou nos Estados Unidos, onde foi um colégio muito forte, muito bom, talvez, preparado, forjado para vir para cá. A Barra da Tijuca, eu acho que o senhor já ouviu isso, é chamada de Barra Recreio, cemitério de pastores, o cemitério de igrejas, porque é um local, às vezes, muito difícil. Não sei, pelos moradores, eu quero até entender. O senhor já ouviu esse tipo de colocação? Qual era a sua resposta a isso? Porque isso é uma igreja que cabe quase duas mil pessoas. Provavelmente, hoje, o maior, quase, número de pessoas, uma das maiores dessa região. Num tempo de crise, num tempo complicado, onde dizem que é cemitério de igrejas ou de pastores. Como é que você encara esse desafio? Então, aquela região que nós estamos ali é, se fala sobre isso, pela questão da condição das pessoas, uma condição financeira um pouco melhor. Dizem que essas pessoas não têm muito interesse por Deus ou não têm tempo para isso. Mas a igreja, quando chega num local, ela chega para fazer a diferença. Nós não somos a única, obviamente, tem outras boas igrejas no Recreio e na Barra. E nós fazemos um trabalho, né? Somos uma igreja pentecostal, uma assembleia de Deus. E fazemos um trabalho voltado para pessoas, né? Amando pessoas, pregando a palavra de Deus, mantendo a simplicidade do Evangelho. Eu acho que isso é a coisa mais importante. A mensagem, né? O que Jesus fez aqui na Terra e que a igreja deve fazer? Três coisas principais. Primeiro, Jesus tinha compaixão pelas pessoas. Ele olhava, a Bíblia diz, e sentia compaixão pelas pessoas. Segundo, Jesus supria necessidades. Ele se importava com o que faltava para as pessoas. Estava doente, ele curava. Faltava pão, ele multiplicava. Então, ele se importava com as necessidades das pessoas. E terceiro, ele tinha uma mensagem de esperança. Está aqui a tríade, né? Que pode fazer uma igreja ser bem-sucedida. Na simplicidade, tenha compaixão, se compadeça pelas necessidades das pessoas e tenha uma palavra de fé. É isso que a gente procura fazer. Por isso que o resultado está dando certo. Estamos mantendo a Bíblia. Gente, você foi pastor nos Estados Unidos. Um perfil totalmente diferente de pessoas da qual está aqui colocada a Igreja Nova, né? Que é um povo bem-sucedido e tudo mais. Nos Estados Unidos, geralmente, há muito tempo, mas eram muitas pessoas que às vezes não davam certo. Ou iam tentar a vida, ou outra coisa a mais. Então, e claro que também deve ser muito complicado pastorear nos Estados Unidos. Porque é um número limitado de pessoas que você pode alcançar porque só pregava em português ou pregava em inglês. Não sei. É muito diferente ou gente é gente? Muito diferente. Não, muito diferente. Gente é gente em qualquer lugar. Só que tem uma coisa na Igreja Local que a gente tem que observar, que é a cultura do local. Por exemplo, dependendo do lugar onde você está, você pode implementar algumas atividades, alguma coisa diferente por causa da cultura local. Perfeito. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, qual que é a diferença? Lá, aqui, eu pastoreio cariocas. Gente que mora aqui no Rio de Janeiro. Muita gente que nasceu aqui e um ou outro que veio de fora, como eu que sou mineiro. Tá certo? Mas eu estou pastoreando brasileiros aqui no Rio de Janeiro com essa cultura. Lá nos Estados Unidos é diferente. Eu tinha uma igreja lá, eu tinha gente do Pará, eu tinha mineiros, muitos mineiros. Tinha gente aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, do sul do país, muita gente. Então, é um mix de cultura. Entendeu? Gente que era no estado dele era acostumada só a ir no culto no domingo. Entendeu? Gente que era acostumada a ter culto todo dia. E não era só pentecostal semelhano. Não, isso é gente de outras demorações. É evangélico. Não tinha tanto essa coisa como tem hoje aqui. Lá é de tudo que é lugar. Entendeu? Eita, vamos lá. Então, você pastoreava presbiterianos, batistas e metodistas. Todo mundo junto numa igreja. Entendeu? Então, eu costumo dizer o seguinte, com todo respeito, com todo respeito, eu digo que eu vou dizer que se um pastor conseguir pastorear uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja de imigrantes, como a maioria dos pastores brasileiros pastoreiam lá, se ele consegue pastorear, ele consegue pastorear em qualquer lugar aqui no Brasil. Então, eu imagino. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouco de o que Deus também fez na vida do pastor Cristiano. Ele já esteve conosco aqui também na Boas Novas e em outros sentidos, mas acho muito interessante porque Deus usou igreja, televisão para alcançar ele. Teve esse mix de coisa de via televisão, poxa, eu vou procurar uma igreja e Deus alcançar. E ele vai falar um pouco também do mistério do dishwasher. Você sabe o que é um dishwasher. Ele vai explicar daqui a pouco. Não sai daí, eu volto já já. Estou de volta com o pastor Cristiano Oliveira, pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo no recreio dos bandeirantes aqui no Rio de Janeiro. A gente falou um pouco no primeiro bloco, pastor eu muito tempo nos Estados Unidos. Na verdade, foi para lá muito cedo, viveu e foi alcançado nos Estados Unidos. Teve uma questão de uma televisão, você ouvia um programa de televisão e depois correu para a igreja. Foi mais ou menos assim. Antes de eu me converter, eu já contei esse testemunho aqui, eu fui usuário de drogas, eu era viciado, vivi uma vida completamente perdida. Numa dessas noites, numa dessas noites de usando drogas e tal, aconteceu esse episódio que envolvia o televisão. O que aconteceu? Eu estava no meu quarto, eu estava sozinho, estava num estágio bem avançado assim, já meio de depressão, eu queria abandonar aquele mundo de drogas, porque eu sabia que estava me prejudicando, mas eu não conseguia, porque eu precisava de Deus para me ajudar, sozinho eu sabia que eu não ia conseguir. E numa dessas madrugadas, num estágio bem depressivo, estava até pensando em tirar a minha própria vida, nessa madrugada estava caindo uma chuva fininha do lado de fora, eu estava sozinho, estava muito silêncio dentro do quarto, eu peguei o controle da televisão e ele falou assim, ah, vou assistir alguma coisa, usando drogas, vou assistir alguma coisa, liguei a televisão. Quando eu liguei a televisão, entra um pastor americano pregando. E a frase que ele falava, apontando o dedo para a câmera, para a televisão, era essa, Jesus é o único que pode mudar a tua vida. Para mim esse troço. E não, interessante, falou uma vez, chamou a minha atenção, fui, levei aquele choque, falou de novo, Jesus é o único que pode mudar a sua vida. Falou a terceira vez, Jesus é o único, é só isso que eu lembro. Aquela noite terminou ali, eu desliguei a televisão, deitei, consegui dormir. Uma semana depois, alguns dias depois, eu estava começando um trabalho novo, no trabalho que eu comecei, tinha um crente trabalhando. Foi esse cara, chamado Edivaldo, lá de Curitiba. Foi ele que me fez um convite. Foi ele que me fez um convite. Uma sequência de eventos, proporcionado por Deus, aí ele disse assim, cara, vou te levar lá na igreja, e eu tinha a boca muito suja, falava muito palavrão e tal. Ele falou, rapaz, vou te levar lá, você tem que conhecer a igreja e tal. Aí eu falava, rapaz, mas você acha que Deus vai querer um cara igual eu? Eu me conhecia. Aí ele disse, não, rapaz, Deus pode mudar a sua vida. Foi ele, ele é um membro da igreja, não era diácono, não era pastor, entendeu? Só me fez esse convite. E eu lembro que eu falei para ele, eu posso até ir na tua igreja lá, mas com algumas condições. Ele falou, o que você falar, eu faço. Aí eu disse para ele, eu falei, número um, eu não sento na frente, eu só sento atrás. Ele falou, fechado. Eu falei, número dois, se o pastor me apresentar, eu vou embora na hora. Já chegou a ser de restrição. Número três, eu vou chegar lá na igreja. Se você não estiver me esperando por lá de fora, eu vou embora também. Ele falou, está fechado. E ele cumpriu as três coisas. Quando eu cheguei, a esposa dele estava marcando uma última fileira, uma cadeira para mim, ele já estava na porta me esperando e o pastor não me apresentou. Foi naquela noite. Membro de igreja, um cara compromissado. Claro, um cara compromissado com o evangelho. Naquela noite, no apelo, eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu fui liberto naquele dia. Nunca mais eu voltei para o mundo das drogas, nunca mais fui liberto. E nos Estados Unidos, o que é aquele mistério do dishwasher? Porque eu era dishwasher, eu ligava para a minha mãe aqui no Brasil e falava, mãe, consegui um emprego de dishwasher. Ela, uau. Aí, o que ia acontecer? Quando eu cheguei na América, como a maioria das pessoas, eu cheguei no início da década de 90, numa época que tinha muita gente indo para lá. Eu tinha 18 anos de idade. Eu tinha 18 anos de idade, fui para tentar a vida numa loucura mesmo. Aí, eu cheguei lá e um dos primeiros trabalhos que você conseguiu, os brasileiros, indo para lá, era de dishwasher. A palavra bonita, né? Bonita, né? Todo mundo. Aí, eu ligava para a minha mãe, mãe, estou trabalhando de dishwasher. Ela falou, o que é isso? Aí, o pessoal me orientava. Quando eles me perguntaram, o que é dishwasher? Você fala que é operador de máquinas. Entendi. O que? Máquina de lavar, né? Máquina de lavar prato. Lá, você colocava os pratos dentro, um rackzinho assim, você colocava os pratos, fechava a máquina, num calor, num calor terrível, uma área só de lavar pratos e tudo. E era isso. E fora isso também, não sei se você sabe, mas o professor Christian foi chefe de cozinha também. Ele já passou algumas receitas até na internet. Não sei se você lembra. O pessoal está querendo que eu faça molho, compra molho pronto para o cachorro quente? Não, aqui o molhinho a gente tem que fazer na hora, amigo. Alho picadinho, cebola picadinho, um pouquinho de sal, coloca isso tudo ali numa panela, ferve o molho para ficar um molho italiano gostoso. Entendeu? Esse negócio de comprar o molho pronto, joga dentro da panela, joga o cachorro quente lá dentro, aí no fundo é gostoso. Fazer um cachorro quente especial hoje para os nossos adolescentes daqui. Se estivesse aqui, ó, seria experimentar. Teve um programa dos adolescentes na igreja, isso foi até no local antigo. Aí o pessoal queria fazer o cachorro quente, o pessoal falou, deixa que eu faça o molho. Você foi chefe de cozinha mesmo, não é? Então, no mesmo restaurante que eu comecei trabalhando, lavando pratos, o meu chefe era um italiano chamado Vini. E ele gostava do meu trabalho, porque eu corri atrás das coisas, ele via o meu interesse em aprender a língua, aprender o inglês, aprender as coisas, ele falou, eu vou te ensinar a cozinhar. Ele falava, adianta a tua área, lava os pratos, deixa tudo limpinho e vem pra cá que eu te ensino a cozinhar. E era isso que eu fazia. Aí tem um salmãozinho aí. Eu trabalhei quase 10 anos nesse restaurante e foi lá. Depois de um ano que eu estava trabalhando, lavando pratos, ele me levou pra cozinha pra trabalhar e foi lá que eu me tornei um chefe. E a esposa agradece. Agora, cara, a gente está chegando aqui no final, pastor. Vou mostrar um pouquinho do pastor Christian pregando. Um dos grandes pregadores, e é uma coisa muito interessante. Quem conhece, fala, prega bem, mas eu gosto do pastor Christian. Eu lembro do meu irmão, Felipe, que convidou o pastor Christian pra pegar em São José dos Campos. Ele falou, André, é uma das palavras mais interessantes. Por quê? Porque quando a gente convida, ser pastor de igreja é uma coisa itinerante. O pregador também é válido, mas são duas coisas totalmente diferentes. Então, quando você recebe um pastor que é pastor de igreja e conhece e traz uma palavra, é outra coisa. Então, como a vivência do pastor Christian sempre falou, André, eu gosto de ser pastor, sempre foi pastor de igreja, na verdade. Quando veio pro Brasil, antes de iniciar o trabalho aqui, ficou um tempo pregando, mas sempre buscando uma igreja local pra pastorear. E vamos ver um pouquinho do pastor Christian pregando na igreja, sem mais de Deus, vitória em Cristo no Recreio. Aí, o que que Deus chega pro povo e fala? Eu não tô falando de um inimigo que vocês vão enfrentar lá na frente. Eu tô falando de um que tá prendendo vocês no passado. E Deus me trouxe aqui hoje pra ser profeta. Eu não sei pra quem, mas Deus me trouxe pra ser profeta pra alguém aqui. Não tem nada que tenha acontecido no seu passado que vai ser maior do que aquilo que Deus vai fazer no seu futuro. Alguém recebe essa palavra profética aí? Você já pode dizer pra alguém que tá do seu lado, me ajuda a pregar, diga assim, ó, o pastor já tá pregando pra você já. Pegou aí ou não? Pergunta aí. Ó, então, ó, dois minutinhos, você tá convidado. O endereço... Eu vou ter que decorar o endereço novo ainda, mas eu sei que é na Avenida das Américas, em frente ao Pontões da Barra, o BRT, o número... 12.161. 12.161. Domingos de manhã e à noite, segundas, oito horas da noite, as quartas-feiras também, às oito horas da noite. Tem culto todo dia, a igreja. Todo dia tem uma atividade, todo dia tem uma atividade lá. Você pode seguir a rede social, a DVEC Recreio, pra entender um pouco mais, saber o dia que você pode nos visitar lá e ser abençoado por Deus. Pastor Cristian, obrigado pelo sobrevimento. Obrigado, André. Prazer estar aqui, tá? Nos abençoa a igreja, a família, a todos, tá bom? Obrigado a você. Marca um dia pra ele fazer um cachorro quente pra gente também, não só pros adolescentes, não. Vamos, vamos, vamos marcar. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau. Deixa eu fazer uma chamada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.